O orçamento suplementar que hoje debatemos é um orçamento de emergência, ditado por uma situação económica, sanitária e social muito difícil. A sua inviabilização parlamentar originaria uma enorme degradação da qualidade de vida de todos os portugueses. Assim sendo, em nome do interesse nacional, iremos viabilizar a proposta que o Governo apresenta ao Parlamento, apesar dela não coincidir com a que o PSD apresentaria se tivesse a responsabilidade de a elaborar. Mas se é isto que neste momento Portugal precisa, então é isso mesmo que o PSD cumprirá. Legenda Adriana Zanotto